Atenção, atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, 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 atenção Atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, atenção, atenção 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 Atenção Atenção, atenção, atenção 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 Seu relógio tá nervoso Seu relógio tá nervoso Seu afacadão E o papelante tá Seu caro contor A coroa que pagando Eu não tenho A gente se latina aqui no pé A minha cara e o DJ Mapa um relógio mais removão Nós aqui tá o celular Cada um no seu vídeo Eu devo ver se é viver assim Se não deve eu pude Se não deve eu pude Apenas as flores já tem uns inimigos Pega a filha pobre e a espada de tapete do carro Eita! 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 Quero ser você! Eita! 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 Pois é bem, só isso aqui, mais dê do outro tá Lavando o ódio, gosto do sereno Cada um no seu cartelo, cada um na sua função Tudo junto da sua solidão E o que é bata, berifina e pera Segura e a rádio, jota, na atmosfera Faça a teclada que me precolou O tempo junto é só Me psicológico Vendo as roupinhas de fumaça na liga A papelada é um universo em crise Quem é o familiar aqui não mostra a gente Excesso, tuas digitantes de ninguém Então, todos os caravão Tuas gente afundaram Coçada, me tá tirando Pé de Havaianos Já que junta, tem tanto de couro Tem a caminhada de turrenta de ouro A mulher é mais linda, sensual e atraente A pele foi da morte, traz medo do chão O cara com mim é mais real, verdadeiro Mas que não, não achou mais dobro e guerreiro O peito da criança mais triste e carente Ores de amorte, relógio corrente Tem a coroa onde eu sempre se exposto Tipo hoje, só felma, matou-me, na coisa Pra quem passa o mundo já está malendo no mundo Como um homem cheio Melhoram o dinheiro no rão Assim que nem se catou-fei Jovem Agora eu quero o mundo igual se catou-fei A rocha da cara se pediu Já mais foda Minha bicha é dez, nove e meio Meu nome é o meu nome é o meu nome é o meu nome Achei Se morre E o certo é que se destrua Cidade é comum Se eu não falo Se eu feito O que é Deus mudou O que é Deus mudou A vida é a perfeição Isso Isso E aí E aí E aí Vamos lá! 2 horas da manhã Aconteceu mais um dia Sobre ameaçando o marido que tinha Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na vida de um macacá E ela toda levando Outras rainhas E esta sala ela tropeou em papel Na muralha do céu Assuntiu de Adão José Seu fim do Estado O tempo é bom Passa o fome metido ao lado Não sabe o que eu desejo Sabe o que eu penso E essa sujeito no fim da tradeza Cade, 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 cude Eu também quero Fazem uma senha E eu sou sincero Deus é filme e oração Se o juiz aceitou a apelação Deu todo o mercado Um apodema e se fizer Um apodema e se afina minha mão E na rica topa dela Vem na rica Tinha, cade, cude, cude, cude Tinha, cude, 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 cude Vou te amassar Tanto mais, vim no mar E o café do cenário Pra passar Vem no fraco, tem o pé de novo pra cá Com o menino De poeira, como é E seu calor diferente Tão a fome toda hora Júlia Esses pés Os aeros que a rosa voa atrás E graça que é perto E o homem O ladrão Vem no fraco Cada vez eu faço Quero com o tempo Mas tudo é o que eu sou Contigo A história de lado Passando Que da vitória Já voltou Que será óbvio E seu final Desprende Desilusão O nome Fornegar É só Que me traz foco, dentro do novo decente Enfimamento, fomentou, dançou o contato Morrendo com o próprio, entendo o seu certo E eu sou de pena, não é maluco não E eu tenho ação, como que? Atrapalha, preço incertidato O safado faz na minha bolsa E a palavra de Eva, que me estratégia Pra viver no país da sua estratégia Fica em perdão, que parede O romance da cadeia do campo Pra viver no país da minha bolsa Bravo Com o fato do creme do ar, com o certo Olimpílico, olimpílico, olimpílico É lógico, olimpílico Olimpílico, olimpílico É lógico, olimpílico É lógico, olimpílico Olimpílico, olimpílico É lógico, olimpílico É lógico, olimpílico Saiu o sol, hoje não temos luta, não tem futebol Aqui os companheiros tem a mente, a estrada não suporta o dedo Arruba a piada, na casa doce, Brasil e Maria Bota só pro ar, o tristeza de luzinha E eu naquela, ela continua fechada Hoje tá saqueira, ninguém há de pra nada Só o cheiro de morte pro sol O peito se trocou com o coração Toque forte, quem sabe não pode atirar Mas não sei de ponta a ponta Nada de colônia tá doente E você coloca o dedo dos parentes Aí o moleque me diz então, sei que é o que Alvada tá lá, inspirando você Terra do seu castigo e o seu dado Te corroborando o clima e o meio do rabo A vida morfunda é sem futuro Sua cara fica dada desse lado do aflouro Já vou falar de luxo, tia, a vida é muito fraco Eu dou um inferno corporal Um dia mais, tô cana de louca A banha é só pra cá Com todo o rato acento, com todo o poder E aqui tem prova de afasto Usar de Brasil, varei o meu Por fim, o peito é prazer Ficar na pista, que só de lãs Ela tem biócolis Ficar no sol, tem Atenção que eu não sei o que vai ter Botar na quebrada, e pô Eu não sei o que vai, só o nome não faz nada Eu não sei o nome, sete mil anos Que eu curto, os três centos geniais Ele me vende, sete mil anos Eu não vou dar em pouco Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Onde o braço? Onde o bom dia, a luz do dia, raiou o novo dia Porque eu preciso salvar os velhos Porque eu preciso salvar as ruas Porque eu preciso salvar as crianças e os cachorros Porque eu sou cheio de querer Porque o dinheiro é pouco pra nós E mais gasolina, o tempo é mais veloz Mudar de palco sobre os legais, os princípios Vida difícil, um pouco feliz Atenção Vou dizer, fé em Deus, que ele é justo Vou ler, igual o mundo que se esqueça Atenção 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 Desculpa aí Homem frito Às vezes meio Integuro Que eu venho na lata Sem fé no futuro Se venham queimar Quem é quente, eu sei lá Não tô nem tempo de furar moletão Porque os brinco que me vê Construtam na barata Tentar Requiçar Atenção 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 Se ela tava lá Mas que é mentirosa, eu nunca vi É uma faia Descrito no balcão, que você me ensaia Clarita eu nunca fui, eu sou grande Eu me sento pelo saco, como 10 em 10 é 20 Já pensou tudo em seu corpo Meu filho no seu espádio Mas sendo desarmado, era aquilo, vem Mas tem chance, vem pra abrir a tua Que é nessa sensação, eu não sei ver Vida louca BH Esse é o lugar Legal Vamos MP10 Eu sei Mas a rua não é não A média é Tem quem tá soltando, eu posso pelo pés de pé Passa por uma TVG E a carta atrás, se quer na maldade Abre o despegado, o capital é vaidade Mas se quer resolver, se eu não vejo, é meu amigo Faz teu tempo, se encanteia, é pra homem Quando eu não Ninguém é bruno, se quer que é rapida Se quer que faz, quer que é tudo mais É velho, é o que é Mas sentindo no chão, sempre baixo no pé Fala por lá, por lá, por lá, por lá, por lá Três na carta, três na quarta Fica um mate, que nem é O sangue virou no teto, sempre alto acampado O mundo, por lá, por lá, por lá, por um passagem Fica um mate, que eu não venho, só pra mim Te imagino, se sinto pegado Causa é legítima Eu faço caso dos meus nobitos românticos Compor o sorriso de criança, onde são os parceiros Quem oferecer minha presença Talvez até confusa, mas real e intenso O melhor vai vir, o javadão Pra imaginar o que será, será É velho, vamos até final Liga, liga, liga nós Hoje eu penso se for, o paraíso No dia do juiz, o pastor O lugar é o futebol, é o povo que eu peço Em favela, o cão e botamos nos versos O lugar é o futebol, é o futebol, é o futebol Lento mais nova, arrebentado no vão Fiquei do J.L.I.T. Deixando-se no rádio, quando tem sonhado o prate Fitar o tabão, de muito mochilão O vento é do que vinha, o chão O ar quebra, a vida só está aí Pobre o diabo, a vida só está aí Pode rir, pode rir, a noite já tem que mudar Porque essa questão de tempo, e do sofrimento O vento dos guerreiros já confia o lamento Verdes, que só faz, fez uma guerra Não tem que mudar, não tem que mudar Não tem que mudar, não tem que mudar Não tem que mudar, não tem que mudar Se não tem que mudar, não tem que mudar Fazer ofício é assim, me troco pra tu O cheiro vai de um copo, a gente não faz O que você tem que mudar, acabar Meu nego é assim, vem com a bomba Seja as bocas, com a serenqueira com balança Eu vou ficar com fita, seu carro de criança Tô pra o rapaz, tô com fita A tia, catorredor de tu Não, tô entendendo, sou nosso M2 É o Zé concentrado O que é só perigo do momento Então mais, quanto mais tempo Eu vou desistir do OP O lado do mundo é incrível Deixa do perdão, foi Fafado O que é por Zeno do 2, tem um contato O que é por, até está aí Uma loja que não é a fuma Assim, se é isso que cê vai pegar, de merda, de merda e ver Vai pular, dinheiro é falta, na mão de favor, não é bom a pena Vai participar das pedras, mas eu nunca vou falar Eu vou jogar pra ganhar o meu, mole vai e vem Vou lembrar que tem tudo que eu sou sobre ninguém O que tiver com certeza, meu caso, meu caso, meu nome vai Recomar com Deus, e mais que nada de áudio Eu me sinto em, igual que ele valeu, só pra matar Vai e vem, vou cá bom, vou apurar, vou colar, prendendo o seu vento na fundão O pior, sexta-feira, vai, eu tô só lá, o meu ar, o meu ventão Ouvindo, caixando, crau, nos topando, pueta Mas se não der, por tudo que tem, por tudo que é mais afio Juntamos que vem, no caminho, da felicidade, é que desisto Era tudo respeito, e ele é só da crise Eu vou separar, eu vou ver se o outro é agora E não tá mais, eu sou o que veste, e cora Da casa, tá o carro da própria, o pessoal De joelho, brilho, espontembral E a gente tem um brau Que o bem, eu não digo, eu vou ter só o nome Deus é o juiz E o que você podia ter deixado a cor O caralho, caralho, dos três pessoas Ó, mas também só, todo tipo, nada é perdido Sabe, o bem, do lado é, de mais um partido É louco, bagulho, é a minha filha da hora Tira, primeiro que tá pra você, cora Eu digo, olha, olha aí, certo do chão E só quem é, só quem é, vai ser tu E meus demêis quer, quero ouvir, quero ouvir E meus demêis quer, quero ouvir E meu demêis quer, quero ouvir Programado pra ouvir nós é Certo é, certo é, dele o que der Isso mesmo, eu tô de luxo É a pessoa de cura É a pessoa de fortura É a pessoa de desaneto E quem é essa? Faz-se, pensa o que se peça E o que você tem, mente, vem É a minha mente inteira Eu sou que feliz, eu sou que feliz Sendo, sendo E quando é culpa O azul O cabelo O papel O espelho O está O não importa Dinheiro Viva Pega a porta Cacera o dia Só é, que eu tenho dinheiro Só palavras e falo Vocês Não vão ter escurem E se eu entendo Foi dramático Como um frangido Viva Digo Me perdoa De um bandido Tempo pra pensar Tem parado Que você quer Fica É a pessoa que eu sou O que você quer A gente é machucido E todo mundo O que eu Só quero um terreno No mato Só o seu Seria Se descalço Tá pra no caço Sentado E pergando Tá com praxe Aê É o que eu acho Quero com a menina Desculpado Que você é uma Mata No cem Viva Mb Jogo do garimpo O dominado Belo Horizonte É isso aí Fecha do cara Mb Mb É o fecha do cara Belo Horizonte Brasil Esse foi Mb É o que eu Obrigado Saúde É a polícia Mb 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 Glão Mb S Mb 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 M